Fala pessoal, beleza? Aproveitando aqui, ó Parei pra almoçar Agora a mula tá ali fazendo ar Como o pessoal fala, né? Faz aquela brincadeira que o motorista de mula Tem que aposentar mais cedo, que a metade da vida foi só fazendo ar Tá ali a mula fazendo ar Parei pra almoçar, pessoal Aqui um... um pueblozinho bem pequenininho Deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma coisa pra vocês aqui Que eu não tenho nem até o que mostrar Tem essas casinhas aqui Aqui é onde a mula tá É uma... como se fosse uma agropecuária Tem o nome ali de agropecuária Que é... uma coisa rara ter esse nome Gravando aqui de máscara, né? Porque a gente tá tendo essa nova... Essa nova onda aí de... de contaminação Então estão pegando o firme aí com quem não usa máscara E aí eu comprei agora um... um fone, né? Ver se melhorou o áudio pra vocês Tanto que o meu primo aí... o Beto reclamou Abraço Sem vergonha Então... comprei o fone Vamos ver se melhorou um pouco o áudio pra vocês aí Então, pessoal Tô vindo aqui de C C E E Aqui o finalzinho aqui Já na... na beira do mar Descarregar um carro lá E tava voltando Como eu tava sem tempo de condução Eu saí da empresa... Saí da empresa cedinho Fui direto pra Bembriv Carvalho Como eu fui descarregando um carro Dois E ficou por último um Só tava com quatro carros Eu não parei pra fazer uma meia hora Tinha feito só quinze minutos Então... Eu tinha que parar meia hora De qualquer forma Vou agora pra Santiago Caminho pra Santiago aqui Aqui, ó... é AC Eu só tenho curiosidade Pra saber É a C Quinhentos e quarenta Quinhentos e quarenta e seis É o quinhentos e quarenta Quinhentos e quarenta e seis Eu almocei ali, ó Uma parrilhada A criança parrilhada é o... No espanhol É o churrasco nosso O churrasco deles é um pouco diferente do nosso Mas comi ali até... Ontem comi churrasco também Porque foi onde eu fiquei ontem Lá em Corunha E hoje aqui... Deu certo de parar aqui Coincidiu de parar aqui Hoje eu tava com quatro horas Quatro horas e dez minutos de condução Eu tinha mais vinte minutos só Tinha que parar Mas eu tinha que parar fazer meia hora E coincidiu Passei ali na frente do churrasco Achei o lugar bom aqui pra estacionar a mula É aqui mesmo Eu aproveitei aqui Comi bem Servido Bem servido Bom pessoal, espero que o áudio fique melhor aí pra vocês Afinal de contas pra gravar agora com a máscara Se antes o áudio já ficava ruim Usando a máscara na rua Pior Bom, já tenho quase quatro minutos de vídeo A mula demora oito minutos pra fazer ar Eu já tinha atravessado a rua Então já deve estar quase com ar Então Bora subir ali E eu gravo a estrada pra vocês Tá aí pessoal A mula tá Com ar Pressão A top Olha lá o que eu falei pra vocês Quatro minutos Quatro horas e treze E eu parei aqui Quarenta minutos Se eu não me engano Cinquenta e um minutos Isso aqui pessoal Do tacógrafo A condução A última condução que eu fiz Antes de fazer um quarenta e cinco minutos Quatro horas e treze Aqui é a somatória dos minutos que eu fiz antes Com os cinquenta e dois minutos agora Tem uma hora e oito E aqui é a condução da semana Da semana Eu acho que era a segunda semana Beleza? É da Somando as duas semanas, tá? Ou não? Ah, não sei Que essa semana tem lá dezessete horas Aqui embaixo tá marcando essa semana Tem dezessete horas Não sei se é somando as duas semanas Provavelmente sim Provavelmente sim Porque a semana passada Eu não trabalhei muito Não, não é que eu não trabalhei muito, né? Olha o que eu tô falando de mim aqui Mas é porque Semana passada foi Foi um pouco diferente Acho que teve feriado Então Se eu não me engano foi feriado Voltei aqui pra filmar Vamos ver aqui como é que fica bom esse trem Se eu consigo colocar o fone aqui Microfone E Arrumar a posição do celular Pera aí Vamos, vamos Deixa filmar Que é que o negócio é desse jeito Deixa eu tirar a câmera do celular Porque a capa tá Atrapalhando ali Agora sim Melhorou um pouco Vamos lá, né? Já são Três e vinte Três e vinte e dois Eu tenho que carregar ali Oito carros Tenho carga em Santiago Santiago carrego três Em Padrão Tenho mais um Em Vila Garcia Tenho outros Tenho outros dois Então vamos ver Sei que são oito carros Ó, ontem Ontem Não, antes de ontem Antes de ontem eu passei justamente por aqui, ó Direção Serra de Outes Aqui é direita Eu vim pra Carvalho Depois eu fui pra Ribeira Então a gente vai De Carvalho até Ribeira Tudo pro interior Tudo pro Estrada nacional, né? Tudo carreteira Desse jeito que a gente tá Vocês tão vendo aqui A implantação de milho Uma das últimas aí Já tá seca já O pessoal Já tá passando ponto Escolher E aí, pessoal Deu certinho De parar pra almoçar ali Por quê? Porque você tá ativando A economia Nada, nada Mas Um outro caminhão passa Vem um caminhão parado ali Pra comer Ele já para também Porque eu parei por isso também Tinha mais dois caminhões parados Então Um vai vendo o outro Vai parando ali Vocês tão vendo aqui É um pueblo Não tem quase nada Tem um bar Um restaurante Uma agropecuária É um estímulo, né? Porque nas grandes cidades Qualquer lugar que você vai É normal Mas aqui você tá dando um estímulo Pessoal aqui Na cidade pequena, né? Porque Aqui não tanto Aqui tem movimento ainda Porque tem muita cidade pra cá Tem muito turista Que vem pra cá É... Passa muito caminhão aqui Frigorífico Carregando pescado, né? Mas, ó... Bar capricho Um barzinho aí, ó Mas a cidade não tem nada Então... É um... É uma ajuda, né? Não sei se é uma ajuda Um incentivo Uma coisa assim Aqui não tanto Por causa disso Que eu falei pra vocês Tem movimento Agora mais pro interior É complicado E tem várias cidades Igual... Uma analogia aqui Igual a Rota 66 Fizeram as... As autoestradas, né? Nos Estados Unidos E aquelas cidadezinhas Que atendiam ali Os turistas Os viajantes Os caminhoneiros Os transportistas Ficaram ali Como cidades fantasmas, né? Agora muito... Muito do que acontece Ali é na... Nas áreas de serviço Os postos de combustíveis Que estão nas autoestradas Nas cidades mesmo Foram... Muitas vezes Igual você No último vídeo Que eu falei pra vocês Você vai pra uma estrada nacional Quando tem pedágio Ainda acontece muito Igual o fim Pra vocês Tem pedágio Muito caminhão Ainda passa por ali Muito da cidade Restaurante Postos de combustíveis Ainda sobrevivem Com o caminhão Com o transporte Porque os carros Quase não passam mais A maioria vai pra autovia Autopista Quando eu posso Ter alguma possibilidade De passar por na nacional Que eu sei que é boa Eu passo Dou a preferência De passar por ali Pra almoçar por ali Comer, entendeu? Tem um pessoal que está rodando por aqui Deve conhecer a AP1 Saindo de Burgos Em direção a Vitória A AP1 pessoal Ela era pedagiada Era autopista E se eu não me engano Tem Um ano e meio Dois anos Que acabou a concessão Então ela virou Uma Uma autovia Não tem mais pedágio E todos os restaurantes ali Foram minguando Porque eu Você vê ali Tem um restaurante ali Que tem um estacionamento Devem caber ali Mais de 50 caminhões E eu passo por lá Eu vejo Como está Vazio Porque o pessoal Está indo pela autovia A estrada não é ruim Tá, pessoal? Mas o pessoal Está indo tudo Por autovia Por autopista E as cidades pequenas Esse pessoal Que ajudou aí Que É o trabalho deles Mas deram de comer Para muita gente Inclusive Um desses restaurantes Foi um dos que ficou aberto Lá no começo Da pandemia Lá no começo Muitos restaurantes Estavam fechados Muito posto De autovia De autopista Simplesmente Fechou a porta Para caminhoneiro Tá Nem banheiro Nem conveniência Nem nada Não podia entrar E esses restaurantes E esses restaurantes Esse restaurante lá De Pancorbo Tá, pessoal? A cidadezinha Pancorbo Pensa Numa Estrada Linda Pensa Numa estrada Linda, pessoal Você vai passando Assim por meio De montanhas De pedra Sabe? Passa por dois Túneis de pedra Próxima vez Que eu tiver a oportunidade De passar por lá Vou passar por lá E mostro pra vocês É uma cidade É uma Carreteira Linda Linda, linda, linda E Normalmente Eu passo por lá Justamente pra comer Já parei lá Com a minha família Também De carro De caminhão A gente vai passando Por aí Pra Pra valorizar Pra prestigiar Esses lugares, né? Nem tudo É só cidade Nem tudo É só cidade Olha Passei por aqui Uma área De De motorhome Novinha Aqui à esquerda É Alguma maneira De De trazer Gente Pra Cidade Pequena, né? Hoje em dia A pessoa só quer saber De internet Antigamente Não tinha internet Antigamente O que eu falo aí Não sei Quatro Cinco anos Não tinha internet Nessas casinhas Então era complicado Eu entendo Que pra trabalhar Pra você Fazer um trabalho Da escola Era complicado Mas hoje em dia Com a internet 4G Já não tem mais isso A pessoa pode vir Tirar uns dias Muita gente Tá fazendo Home office Tá voltando Pro campo Tá voltando Morar Nas cidades Pequenas Aí ó Outro restaurante Atende Caminhoneiro Também Passei por aqui Não tem muito tempo Passei por aqui Não tem muito tempo Pessoal O vídeo já tá ficando longo Valeu pessoal Um abraço Tudo de bom Tchau Tchau Tchau